E você falou sobre Jorge Jesus, um ano maravilhoso, que ficou marcado com muita gente como um ano mágico, mas a gente sabe que teve muito trabalho ali, né, e eu quero, qual o diferencial, né, de Jorge Jesus, você que indicou e teve com ele, né, convivendo ali naqueles treinamentos, já falou que o grupo é muito profissional, mas qual era o diferencial, qual é o diferencial? Agora o Flamengo tá aí no mercado novamente, buscando treinador e uma grande parte da torcida ainda quer Jorge Jesus de volta. Com razão, ficou marcado. Qual é o grande diferencial de Jorge Jesus? Ele explicava, todo mundo no início, ah, não, mandaram fazer um carrinho, porque ali no carrinho atrás tinha um tabuleiro com as peças, por quê? Porque ele botava os jogadores antes do treinamento, ele explicava como é, ele explicava o que ele ia fazer, qual é o treino que ele ia dar, como é que ele queria que o jogador se conduzisse. Ele tinha o treino de sala, levava por uma sala onde dava as palestras e ali ele explicava como é que o adversário jogava, como é que ele queria que jogasse. Então, ele estudava, ele era uma pessoa assim, ó, que vivia, por isso, eu até já dei um depoimento, às vezes chegava meia-noite, uma hora da manhã ele ligava, tava preparando o treino do outro dia de manhã e ele dizia assim, ó, tô precisando de dois meninos da base, eu preciso de um lateral, eu preciso de um atacante de lado, eu preciso de um meia, mas por quê? Porque ele montava, o envolvimento dele era total, né, ele ia pra casa, ele montava o treino, ele no outro dia chegava, se reunia com os seus assistentes e ele mostrava o que ele queria, ele chamava, chamava o pessoal da análise de desempenho, enfim, pegava os dados dos adversários, ele tinha a característica dele, cada treinador tem a sua característica, tem a sua forma de trabalhar e ele realmente é uma pessoa que vivia, as horas que ele estava acordado, ele estava ali pensando, né, dentro do clube, no CT do clube, pensando em melhorar, ele ajudou a melhorar o CT, o CT do Flamengo, que no início era só as paredes brancas, hoje tá lá os ídolos do Flamengo, as conquistas do Flamengo, tem a participação dele, que ele conversou com o pessoal da diretoria, mostrou com o pessoal do marketing, lá na época, o vice-presidente, dizendo, olha, as paredes aqui são brancas, aqui tem que ter o Zico, tem que ter o Júnior, tem que ter o Adil, tem que ter o Andrade, né, tem que ter os talentos do Flamengo, mas ele teve, assim, um envolvimento com o clube, ele era uma pessoa carismática, né, Bruno, ele era uma pessoa afável, se ele chegava num restaurante, se tivesse que, a gente cansou de ir a restaurante, jantar, e ele não se furtava de dar 10, 15 autógrafos, tirar fotografia, não era uma pessoa simpática, amável com as pessoas, não era, não era assim, tipo, porra, eu quero jantar, não vou atender, não, entendeu? Não, ele entrava, tirava fotografia, atendia com as pessoas, né, o tratamento com os funcionários, ele pegava o pessoal que trabalhava, que cuidava muito, porque ele era uma pessoa muito zelosa, muito cuidadosa no campo, né, falo com você aqui, nós jogávamos com o gramado, com a grama 22, entendeu? Ele, o corte da grama, o número 22, ele pediu para cortar a grama 19, porque a grama ficava mais, mais curta, mais rente, e a bola rolava mais rápido, então, era tudo, então, ele tinha esse cuidado, mas ele pegava os funcionários que cuidavam dos gramados no ninho, levava na churrascaria uma vez por mês, pegava, quando tinha premiação, arrecadava com todos, com o pessoal, com os jogadores, com a comissão técnica, e mandava, e dava para os cozinheiros, dava para as pessoas mais humildes, então, nós tínhamos um ambiente, né, dentro do ninho, um ambiente fantástico, na decisão para ir para a final contra o River, contra o Grêmio, né, nós, lá, Bruno, eu, Marcos e o Mister, alugamos uma van, compramos ingresso para todos os funcionários mais humildes do Flamengo, e colocamos numa van, e eles, quando nós saímos para ir para o estádio, para o jogo, a van, a van, com os funcionários que trabalhavam no dia a dia, faxineiro, cozinheiro, todos foram, ficaram lá, e todos foram nas cadeiras do Maracanã. E aí E aí